Eu tenho uma novidade aí, mano Que olha Eu acho que eu fiquei triste com essa novidade do Free Fire, mano Ainda não temos a data, tá ligado? Mas eu sondei informações do Free Fire E descobri, mano Que vai... Vai voltar o topo criminal Que vai voltar o... Topo criminal, chat Vai voltar, mané Bota fé Eu fiquei sabendo, fiquei triste Porque eu achei que como eles fizeram parceria com a casa de papel Já era, tá ligado? Eles iam... Eles iam... Tipo assim, ah, mano A casa de papel é muito parecida com a roupa do topo criminal E aí eu pensei Ah, mano A gente não vai nunca voltar com o topo criminal Tá ligado? Só que... Voltou, quer dizer Vai voltar, né? Em breve aí Pra quem não sabe o topo criminal é essa aqui, chat, ó Ah, você sabe qual é Já te mostro já Vai voltar, chat Eu também fiquei aqui de boca aberta Igual o chat, o chat tá assim, ó Todo mundo mandando carinha de... Eu também, mano Eu falei, mentira, mano E vai voltar sabe qual? O verde, mané Vai voltar também o verde, mano Ou é só o verde que vai voltar? Eu não sei Mas o verde é certo 100% E o verde foi difícil de pegar, mané Eu vou dar um golpezinho Vocês vão ver o golpe que eu vou dar aqui Sabe por quê? Eles mandaram... Eles mandaram... Eles mandaram mensagem, né? Falando assim Gente Pros influenciadores todos, gente A gente mandou pra vocês errado 7 milhões de ouro Na verdade era pra mandar um item E acabam mandando esse dinheiro Porque bugou Não se preocupem Que amanhã estaremos removendo a conta de vocês Eles avisaram E vão remover, chat O que que nós vai fazer antes de remover? Não dá pra gastar 7 milhões, tá ligado? Não dá pra gastar os 7 milhões tudo Uau, 7 milhões Não dá, mano Mas o que que dá pra fazer antes de remover? Pensa aí, chat Tenta Você consegue saber, mano O que que dá pra fazer Antes de remover Da conta, mano? Eu não sei, mano Eu não sei o que que dá pra fazer, não, mano Eu vou tentar fazer alguma besteirinha, mané Vocês sabem Que pega no ouro royale lá Que a gente sofre Que a gente gasta o dinheiro do cranco No sorte royale Pra pegar, tá ligado? Vocês lembram o que que é Que dá pra fazer? Eu sei, mano Eu não queria falar, não E eu vou... Mano, eu vou fazer muito, mano Chat Eu tô errado, mano Vocês acham que eu tô errado em usar? Que eu vou ser lixão Se eu fizesse Eu vou ser lixão, mano Eu vou pegar um ano de MPC Se liga Ó Tamo no jogo aqui Se liga nisso aqui 71 milhões de diamante De ouro, tá ligado? Nós vem aqui, ó Assim, não Ah, mano Ah, mano Eu vou fazer, mano É culpa não é minha não Na moral Nós já tem aqui 17 dias Porque eu já peguei um pouquinho Tá ligado? Já tem aqui, mano 17 dias O que que nós vai fazer aqui, ó Calma aí, doutor Calma aí Seu polícia É que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? O que é chat? O vizinho tá reclamando Do volume do meu som Mas eu não sei cantar essa parte Eu vou continuar Vai, Gare Me afogando no ar Nossa, mano Bugou, mano Bugou minha tela aqui, mano Tá acontecendo alguma coisa Tá mexendo rapidão aqui, mano Mas não sei o que eu tô fazendo Isso não, mano Mano Que... Oxi Chat, travou, mano Arma um pouco alto, ó Pera, deixa eu mudar Ó, ardua uma mão pro alto, ó Não sou eu não, chat Ô, Garena Não fui eu não Ô, chat Não foi... Deixa eu ver quanto tempo já tem Mano, já tá... Mano, eu quero um aninho Um aninho tá bom, mano Só pra eu ficar de boa, tá ligado? Só pra ficar de boa Só pra... Pô, pode tirar, mano Um aninho Só pra ficar... Só pra ficar... Ô, xigari Ô, rapaz Boa noite, doutor Quanto tempo? 72 dias Hum... Hum... 72 dias, chat Também Vou pegar um pouquinho mais Ô, mano Eu acho que eu mereço mais, hein, mano 72 dias Eu acho que é pouco, mano Vamos ver a grosa Mano, eu acho que a gente Tá sendo enrolado pela Garena, mano Ó aqui, ó Tá sem minha arma Aqui, ó 90... Ó, e aqui tá melhor, hein, mano Eu acho que merece só um pouquinho mais, né Só um pouquinho mais, mano Só... Oxi, rapaz Mais rápido, mais rápido possível que dá Mais rápido é esse, mano Ele deve tá cheio de bichinho ali Coisando, mano Vou girar aqui, ó Já saiu da casa do 71, mano Mano, eu vou contratar uma pessoa Pra vir aqui em casa Pra ficar... Tem algum molequinho aí, mano Algum molequinho aí Que pode vir aqui em casa Clicando nessa aqui a noite inteira Pra mim quando eu durmo, mano Eu não preciso mais de me preocupar É como se eu tivesse ela infinita, entendeu, chat? É como se ela já fosse nossa, mano Mano, eles que deram mole, mano Eu não fiz nada de errado, não, mano Eu tô... Eu nem sei de onde veio esses diamantes aqui Alguém sabe de onde veio esses negócios aqui, mano? Eu acordei hoje aqui no mó sono, mano E do nada eu olhei Eu tava cheio de diamante, de ouro, mano Eu nem sei de onde veio esse dinheirinho aqui, mano Eu sei que eu tô pegando muito, meu irmão Eu tô regaçando muito Mas vamos tirar, chat, o dinheiro Não tem como gastar, mano Isso tudo E uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte Fazer uma merdinha É uma merdona, dá no mesmo Roubar um pouquinho, um pocão, é a mesma coisa Então eu tô aqui só Pegar um diazinha, um dia ou cem dias É a mesma coisa, não é, chat? Será que a Garena tá lançando emulador? Da onde que veio essa informação Que a Garena tá lançando emulador novo, mano? Eu tô sabendo de emulador da Garena, não, pô? Vocês saem do bagulho primeiro que eu, pô? Como é que... Não dá pra comprar isso com esse dinheiro aqui, né, chat? Só isso que dá pra comprar, né? Vamos ver o que custo já tem? Boa Só que pegou de sete, negão Então você já viu, né? Quanto que já... Metralhadora Tá bom agora Agora tá bom, mano Eu acho que, mano Eu acho que eu posso dormir em paz agora, mano Eu tenho bastante... Eu tenho bastante tempo de jogo aqui, mano Sem me preocupar Não tenho, chat Eu acho que agora a gente tá... Eu acho que agora eu tô bem, mano Eu tô bem pra jogar, ó E aí, ó 200 dias Merece mais? Eu mereço mais ainda, chat? Um aninho, um aninho Eu mereço um ano, mano O chat falou que eu mereço um ano, mano Mano, eu também Olhando direito eu mereço, mano Eu mereço Chat, obrigado, mano Mano, eu sou merecedorzão, mano Ó Nossa, mano Cara Eu gosto de vocês Olha só pra mim Porque eu sempre soube Que eu era merecedor de tudo, mano E agora eu tô podendo Merecer, mano Mais tempo, mano De coisa, mano Eu devo ter uns 100 pacotes Desse menininho aí, mano Desse rapaz aí, mano Eu juro que eu vou transformar Cada pacotinho desse Em um fã feliz, mano Cada pacote que eu tiver Esse personagem aqui Que nós tá aqui dando Pegando aqui De uma forma não tão lícita Como eu gostaria que fosse Mas É bug, mano Mas a gente Eu vou Cada pessoa Cada personagem que é pacote Eu vou dar uma gemada Em alguém de vocês Pra vocês também ficarem felizes Igual eu tô aqui agora, mano Porque isso aqui era um problema muito grande Pra quem acompanha a live Vê que diversas vezes Eu tô acompanhando caixa da anjinha Pra pegar 300 de gold Aí do nada eu acordo aqui Com 71 milhões Hum Bom dia, chat Tudo bem? Tudo bem, mano Então começar a live aqui agora, mano Eu falei bom dia Mas é noite Exatamente Às 8h40 Porque daqui a pouco vem A live é gravada Do Cerol Cerol lixo Não é, mano Eu sou lixo Cerol é Mas a live não tá Nessa forma gravada Tá ligado? Eu não tô na praia agora Mano, se eu tomar ban Eu vou ficar muito chateado com vocês Tá? Que vocês ficam me proporcionando aqui Esse momento de fraude E eu tenho medo de tomar ban Da Garena Porque tá fazendo bug aqui, mano Ó Garena Ó, você que é da Garena aí Que tá assistindo isso aqui Vocês Eu autorizo Como forma de punição A mim Vocês tirarem A minha MP5 Aí, mano E eu peguei aqui, mano Da forma Muito honesta Mas vocês podem Tirar a minha arma E E ver eu falando mal do jogo Aí uma semaninha Direto Ou deixar ela E eu Oxe O jogo tá liso, né, mano? Tá leve O jogo tá Tá dando pra ruxar Tá ruxadão, mano O FPS parou de cair É com vocês, mano Ou vocês podem ver Uma semana falando Nossa, mano Vai falir Já era, mano Já era, mano O jogo Nossa O estagiário da Garena Tá... Mano, ele estragou o jogo Tá ligado? Que isso Chega, mano Mano, chega, mano Eu vou botar um ano Cravado 360 dias 365 dias Mano, um aninho Só Só um aninho Um aninho E paro Eu juro Um aninho Que é pra gente ficar um aninho Sem se preocupar Tá ligado? Um aninho Só na 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 vaselina Tá bem Ô, rapaz Um ano, mano Para de flor dar mais, chat Para de flor dar mais, mano Isso vai dar merda A Garena Não pode ver isso Ô, Garena É o chat, hein Valeu o Davi Santos Valeu o Victor Rodrigues Valeu também A Francis Souza Aí Obrigado, Superstar E todos vocês aí, mano Chate Mano Eu não tô Eu não tô pegando Isso aqui Não Eu tô tentando Garena Eu tô testando Um novo bug aqui, mano O chat falou que tem um bug aqui Que se ficar clicando muito rápido aqui O personagem fica com vida infinita, mano Aí eu tô testando aqui Pra vocês aqui Mas nada pra usar o dinheiro não, é, mano É só um bug mesmo Porque eu tô lutando Selando pela Pelo esse jogo mais limpo, né, mano Sem hack, chat Então Eu tô aqui ajudando Na verdade, mano Um aninho só Um aninho só Um aninho só Vai dar muita merda Não vai não, mano Fala isso não Que eu fico até Chega a arrepiar o povo Porque eu tenho medo de perder essa minha conta Que essa conta aqui Ela tem um veneno aqui Que quem tem, tem Nunca mais ninguém vai conseguir essas armas Inclusive, antigamente Quando o pessoal ia pro México Aliás, pro Mundial De Free Fire A Garena Ela Ela transferia a nossa conta Pro servidor de lá E voltava com a nossa conta E quando eu voltava com a conta Você ficava com as armas tributadas lá de fora Tá ligado? Então Agora, nesse último dia Eu achei que o Mac ia se dar bem Que ia falar Eu ia voltar com as armas Tudo apelona Não voltou Porque a Garena já corrigiu esse erro Então Essa conta aqui Vale muito dinheiro É impossível você ter as armas que eu tenho Tá ligado? Acho que chega, mano Então eu tenho medo, mano Por favor, Garena Antes de Mano, Garena Se for Querer tomar qualquer atitude Conversa Comigo ontem, mano Conversa Conversa comigo de novo, mano Conversa comigo, por favor, mano Cadê eu, mano? Tava respondendo o pessoal aqui no WhatsApp Tava vendo que você estava falando igual Que eu estava com medo, mano E ninguém viu, hein, mano Ninguém viu Tá de boa Nossa, mano Tô só com 4 dias dessa arma, mano Mas eu não vou pegar não, chat Porque eu Ah, mano Eu tenho ouro aqui Eu posso comprar ouro, mano Então eu não vou Não vou comprar, não Eu vou ficar só com 4 dias de arma mesmo E qualquer dia Quando a gente tiver mais dinheiro Eu pego aqui, mano Valeu Jonathan Snego Tamo junto, meu parceiro Valeu Tchau Tchau Tchau